Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Vanessa Lencar, sejam todos bem-vindos aqui no nosso vídeo. Hoje é um vídeo de dicas, gente, bem bacana. Você que sofre com desperdícios na hora de fazer um alimento e você sabe que o biquinho aqui do óleo do nosso amiguinho é bem grandinho e sai bastante. Às vezes você quer pôr só um pouquinho de óleo, mas não é isso que acontece, né gente? Sai muito óleo. Olha aqui, gente. Você quer pôr um pouquinho, ó, já saiu, você apertou um pouquinho, já sai além da conta, não é verdade? Então eu trouxe pra você um truque bem bacana. O seu detergente tá acabando, gente? Assim que ele acabar, você tira essa tampinha aqui do detergente, lava ela muito bem, não vai ter problema nenhum, né gente? Porque a gente usa o detergente pra lavar as lousas, não é verdade? Então, vou mostrar pra vocês. Ó, esse aqui meu já tá quase acabando, tá? Então o que que eu fiz? Puxei o biquinho, vou lavar ele bem lavadinho agora, deixar ele limpinho e também já mostro pra vocês o que eu vou fazer com o do óleo. Vou deixar ele aqui. O meu óleo também já tá acabando, tá? A tampinha tá aqui, agora eu vou retirar pra tá mostrando pra vocês. Tá vendo aqui, gente, ó, o biquinho do óleo? Então vamos ver a mágica acontecer. Você vai pegar esse biquinho e esse biquinho aqui e ó... Clicou. Prontinho. Agora eu vou mostrar pra vocês como que ele vai ficar aqui. Eu vou tirar desse daqui que é novo, tá bom? Vou tirar e vou tá mostrando pra vocês certinho como que vai ficar esse bico dosador com muita economia, na hora da salada, na hora de você preparar aquele arrozinho. Você não quer muito óleo, você também não quer gastar porque óleo também não tá barato, né, gente? Então pera aí que eu vou mostrar pra vocês como vai ficar com o biquinho dosador. Bom, gente, depois é muito fácil, né? Você só vai tirar o biquinho. Esse daqui não vai servir de nada mesmo, que é a tampinha. Por quê? Porque esse daqui já vai fazer o efeito de fecha e abre, não é verdade? Então não vai ter perigo de entrar algum bichinho no seu óleo. Aí você tira essa tampinha e automaticamente coloca essa tampinha. E eu vou demonstrar pra você a sua economia do seu dia a dia. E aí, tá gostando do vídeo? Já deixa aquele like bem bacana pra ajudar no canal e eu possa voltar com mais resenhas e mais dicas pra vocês de economia. Pera aí que eu vou demonstrar pra vocês como que o bico fica super dosador e super econômico. Bom, gente, colocada a tampinha, como vocês podem observar, tá bom? Agora vamos fazer o teste. Se compensa mesmo você trocar o biquinho do detergente pelo biquinho do óleo. Tá vendo, gente? As gotinhas caem bem pouquinho e você pode apertar e, ó, não vai cair nada. E você tem um óleo aí dosador pra você fazer a sua economia do dia a dia. É isso, gente. Esse foi o vídeo. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E até a próxima resenha ou até a próxima dica. Tchau, gente. Deus abençoe a todos. Tchau, gente. Obrigado.